Eu não acredito, o Homem-Aranha tá com uma super ideia de ficar trolando o Sonic.exe hoje o dia inteiro Esse vídeo vai ser super legal, então você não pode deixar de assistir essa aventura Bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer no meio da floresta mal assombrada e secreta É, tudo é secreto aqui, fica até o fim e bora ver essa aventura O Homem-Aranha estava no meio da floresta analisando o mapa supremo Para ver se ele conseguiria encontrar o Sonic.exe, a lenda viva de toda a floresta Quando de repente ele ouve um barulho Ah, que barulho foi esse? Então ele olha pra trás e avista Exatamente, é o Sonic.exe E o que será que ele está fazendo com aquela mulher? Acorda senhora, acorda, acorda por favor Ah, eu acho que ela está dormindo, deixa ela dormir Exatamente, ele acabou de matar aquela... Ele não pode ver o Homem-Aranha O Homem-Aranha se esconde atrás no tronco de árvore e... Calma, ele está fazendo alguma coisa O que será que ele vai falar? Ah, minha mão está suja de sangue Pera, mas não fui eu que matei aquela mulher? Ah, eu preciso limpar a minha mão Corre, 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 corre Homem-Aranha tem a missão hoje de trolar todas as vezes o Sonic.exe Então, ele já avista um carro Aham, um carro azul Ei, Sonic.exe Sonic.exe Ah, o que você está fazendo aqui nessa floresta? Você não viu o que eu estava fazendo não, né? Não, eu não vi nada Você estava salvando uma mulher, né? Olha só Eu comprei esse carro Caraca, esse carro é bem da hora, hein, mano? Você já teve um carro, Sonic? Claro que já, eu adoro o carro Por que você está fazendo nele? Tem uma oficina cheia É que está meio amassado aqui, eu estou tentando te ajudar Achei que você nunca tivesse te dormindo Eu achei que você era pobre Oi? Ah, que barulho é esse? Ah, homem de novo Eu sou o Tony Zumbi E eu estou... Caramba, para com isso Isso vai te matar Isso é muito errado Vai eliminar o meu fluido Ah, eu vou embora voando daqui Tchau Bom, Sonic, olha só Já que você... Eu achei que você não tinha nenhum carro Mas já que você tem Mesmo assim, é bom ganhar um de presente Eu comprei esse carro E ele é todinho seu Que? Você vai me dar um carro de presente, mano? Sério, sério, sério? Caraca, isso parece até mentira Eu sempre quis ter um carro Olha só, eu menti para você Eu não tenho nenhum carro Coisa nenhuma Eu sou um pobre Mas eu ganhei um carro, cara Valeu, você incrível Entra, então, entra, trouxa Entra, trouxa O melhor de... Ah! Primeira lição, Sonic Nunca confie no Homem-Aranha Tchau, seu poupão Ah! É, galera Parece que o Homem-Aranha Não é tão amigo da vizinhança assim, né? Mas vai deixando o seu joinha Se inscreva no canal Brick Games E não se esqueça de compartilhar esse vídeo Para sua tataravó E se ela já estiver morta Manda para sua avó Ou para sua mãe Tamo junto O Homem-Aranha estava passeando no meio do mato Quando ele olha para trás E vê de novo o Sonic.exe Será que ele está seguindo o Homem-Aranha? Sonic, o que você está batendo no ar? Ai! Eu estou treinando boxe Eu vou virar um lutador Treinando boxe? Ah, que coisa louca Tá, olha só Eu queria te fazer uma pergunta Por acaso Você gostou daquele carro que eu te dei? Ah, eu adorei Mas aí Você explodiu, hein? Jesus, Jesus É um mendigo É um mendigo Não Toma Esse mendigo Eu sou Jesus Eu sou Jesus E eu vim aqui em paz Para trazer as palavras de Deus O vai Me perdoe, meu pai Me perdoe Eu nunca ia ter debatido Achei que você era um mendigo Eu estou achando Que tem uma trollagem envolvida No meio de vocês E Jesus não gosta disso Amém, amém Em nome do Senhor Amém Você não vai dançar sua música padrão, não? Com certeza Deus é o meu guia Eliminando todos os falsos Me guardou dentro Você está se tornando preguiçoso Você nem liga sua JBL No meu controle Ultimamente Você só fica com a foto Mas olha só Tudo bem Não vai ter nenhuma trollagem aqui Porque eu sou um rapaz do bem E eu nunca gostaria de fazer mal Para esse vilão Que é o Sonic.exe Que inclusive está cheio de framboesa na mão Né, Sonic? É Que bom que você não vai mais me trollar Porque eu não gostei daquela sua trollagem Com aquele carro Ah, que pena Tá Então agora Para me dormir Sabe o que eu vou fazer? Jesus Para eu ir para o céu O que? Eu finalmente vou me pedir perdão a você E aí eu vou oferecer Vai ser machucado Para a praia Poxa vida Eu nunca fui na praia É o meu maior sonho Eu ficaria muito feliz Se alguém um dia me levasse para a praia Sério? Ah, então Eu vou te dar um presente Para pedir desculpas Eu vou te levar para a praia E essa aqui não é qualquer praia É a praia mais rara do mundo A do Oceano Índico Que é o próximo Tem mais peixe do que em todos Vem para cá Ó, estamos chegando aqui na praia Olha que incrível Você estava do lado dela Eu nunca tinha vindo aqui Caraca, eu nunca vim na praia Então vem Você está empolgado Você está empolgado Para ver a praia Eu vou ganhar a de você Quer ver? Nunca Eu vou ganhar a corrida de você Seu lerdo Toma Toma Yeah Que não tem ideia Olha como eu chuto O patrimônio público Vem, vem, vem Yeah Olha só Prontinho Chegamos Agora você pode chegar na beirinha Chega na beirinha Chega na beirinha É isso Toma Toma aqui Toma Toma Isso aqui é pra você Trolei Otário O que está aqui? Sonic está aqui E eu não gostei Do que você fez Com o meu amigo Sonic do X Mas o Sonic.x Não era o seu Arque inimigo? Deixa eu ver Onde ele está Ele estava bem aqui Você não pode ter feito isso Com ele Homem-Aranha Sem entender nada Vai atrás de Sonic Que está observando O seu melhor amigo No lago O que será que o Sonic Vai fazer para salvar Ou talvez Ou talvez Ele caiu Após o Sonic O Homem-Aranha Pensa e repensa Suas atitudes Para pensar Se ele é um homem Correto ou não Ai Eu estou me sentindo triste Porque Eu acho que eu sou Uma pessoa ruim Quer saber? Para me redimir De todos os problemas Eu vou fazer a magia Que tira todo mundo Do mar Shibalae 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 Homem-Aranha Do mar Eu te tirei E então De repente Atrás do Homem-Aranha Surgem os dois naufragados Sonic.x E Sonic Oi Acaba com ele Acaba com ele Desculpa É galera Falam que nunca é tarde Para se perdoar Mas nesse caso Eu acho que foi tarde demais Enfim Tamo junto Compartilha esse vídeo Para sua tataravó E se ela estiver morta Pode ser para sua mãe Até a próxima E tchau E lembre-se sempre Respeite seus pais E coma muita comida saudável Tipo Fini Doritos E beba Coca-Cola Tchau